A CEMUR entrega mais de 600 títulos de imóveis em Porto Velho. Um georreferenciamento está sendo feito para acelerar o processo de regularização na capital. Segundo Gustavo Nobre, secretário adjunto da CEMUR, com 600 títulos entregues este ano, o município soma 16 mil imóveis regularizados atualmente. Essa regularização vem ocorrendo há seis anos no início da gestão do prefeito Eudon Chaves, que entrou na gestão focado também na regularização fundiária e vem, através da CEMUR, mostrado um resultado satisfatório para a população. O secretário adjunto afirma que 40 mil imóveis ainda precisam passar pela regularização fundiária em Porto Velho. Ele destaca que o município está fazendo um levantamento topográfico dos terrenos para acelerar o processo de legitimação. Essa finalização desse remanescente de regularização que está faltando, ele vai depender muito da entrega, da entrega do georreferenciamento, que vai ocorrer ali no mês de julho de 2023. Isso vai proporcionar uma celeridade maior na regularização, otimizando o trabalho e atendendo mais rápido a expectativa da população. Segundo a CEMUR, ao todo este ano, 639 títulos foram legitimados a moradores de cerca de 20 bairros da capital. Entre eles, o Arigolândia, a Genô de Carvalho e o bairro Embratel. A entrega do título proporciona várias vantagens ao proprietário. Entre elas, a valorização do imóvel em cerca de 30% no mercado imobiliário. Gustavo Nobre destaca a documentação necessária a ser encaminhada a CEMUR para o processo de regularização do imóvel. Os documentos de compra e venda, caso a pessoa não tenha, pode ser substituída por uma declaração de posse do imóvel e documentos que comprovem que ela exerce mesmo a posse até a vigência da lei, que ela esteja ocupando o imóvel mesmo até a vigência da lei. Então, uma conta de energia antiga pode substituir uma correspondência, uma conta de água, luz, telefone, qualquer coisa nesse sentido. Os documentos pessoais, RG, CPF, se a pessoa for casada, sextão de casamento, documento do cônjuge. Nada como você ter o seu documento, seja do terreno, seja da sua casa, é a segurança que você vai ter para o resto da sua vida. Nada como isso e parabéns a todos aqueles que trabalham no município objetivando acelerar a regularização de terrenos e de imóveis aqui na cidade.